Vou contar para vocês uma história da educação de um tal de Hugo Asma, teólogo da libertação, que pensava com a cabeça e agia com o coração. Ele então acreditava que a ternura e o prazer eram condições vitais para o sujeito aprender, que só através dos sentidos se adquiria o saber. Essa história de ouvir e espiar o professor era a coisa muito antiga do tempo do seu avô, pois é com o corpo inteiro que nasce um conhecedor. É preciso encantar, reinventar a educação, com a curiosidade nutrida de emoção e a criatividade sendo a locomoção. É preciso ter cuidado com essa tal de idolatria, quer seja no capitalismo ou na religião que nos guia, pois qualquer uma que seja, com certeza nos cegaria. Temos que ter equilíbrio, manter a reflexão, ter um pensamento crítico sem perder a devoção e o necessitado cuidar com o irmão. Para ele, a sociedade era uma organização aprendente, onde o indivíduo sozinho não poderia ir para frente, pois somos um coletivo vivendo o mesmo presente. Por isso, meu caro aprendente, preste muita atenção, não deixe que a sua cabeça domine o seu coração e, assim como Hugo Asman, reencante a educação.